Eu estou recebendo a presidente do Conselho Comunitário Penitenciário, a Suzana Lencastro. Ela nos visita para trazer informações aqui no programa sobre o Conselho Comunitário Penitenciário e uma delas, dentre as informações que ela vai nos trazer, é sobre eleições, algo inédito aqui em Camacuã e nós vamos ficar sabendo um pouco mais aqui através da participação da Suzana. Suzana, seja bem-vinda, muito bom dia, prazer em estar te recebendo. Obrigada mais uma vez pela recepção. Agradecer em nome do Conselho por todas as vezes que nós precisamos e nos foram abertas as portas. Eu estou aqui hoje para trazer um convite ao Clique Camacuã para que se faça presente numa reunião expositiva do Conselho Comunitário, que vai acontecer no dia 5 de agosto, com possíveis atores para que possam nos ajudar nessa caminhada, que não é uma caminhada fácil. Estado-Conselho Penitenciário é um trabalho nem sempre bem visto, mas nós respeitamos todas as opiniões, mas o nosso maior objetivo é levar trabalho para dentro do Presídio Estadual de Camacuã. Essa reunião expositiva, Célio, vai mostrar todas as ações do Conselho, todos os propósitos, todos os objetivos, e vai contar desde a presença do prefeito, vereadores foram convidados, porque o Presídio Estadual, ele hoje atende, no papel, 11 cidades, da Barra do Ribeiro ao Cristal. Isso no papel, porque nós temos apenados de 48 cidades diferentes. Mas os responsáveis pelo Presídio Estadual de Camacuã, quem deveria ajudar também, são esses 11 municípios. E, para que isso aconteça, Célia, nós precisamos da implantação de uma lei de fundo municipal para políticas penais. E essa lei não precisa ser só implantada aqui em Camacuã, e sim nesses 11 municípios que compreendem essa região, que são atendidos pelo Presídio Estadual de Camacuã. Essa lei, na medida que for implantada, ela pode receber recursos do FUNPEN, que é um fundo nacional. Esse fundo para políticas penais, ele não tira de nenhum outro setor. Ele é uma verba extra, que vem para o município, e, com essa verba, nós conseguimos proporcionar às pessoas privadas de liberdade cursos de especialização. cursos técnicos, levar trabalho lá para dentro, construir um pavilhão de trabalho. Então, é muito importante que a gente consiga que essa lei seja implantada em Camacuã para que a gente possa trazer esse fundo para melhorar. Nós, hoje, no Presídio Estadual de Camacuã, com espaço para 150 pessoas, temos 400. Que loucura! Nós temos uma cela, 3 por 6, com 30 penais. Quando a gente fala que a pessoa está privada de liberdade, ela é privada de muitas coisas. Mas ela não precisa ser tratada desumanamente. Porque 33 pessoas dormindo em um lugar que tem oito camas, você imagina onde dormem os outros 20. Então, a gente precisa levar o mínimo de dignidade. E isso eu respeito à opinião de todos os ouvintes, que eu sei que nem todo mundo concorda comigo. Há quanto tempo o Conselho Comunitário, Presidencial, ele trabalha, ele está em funcionamento? Na verdade, esse Conselho já existiu e quem presidia ele era o Antônio Omar Machado. E, quando veio a pandemia, os trabalhos foram se dificultando. Até a visita no presídio não era possível. Foram suspensas as visitas. E o Conselho foi se diluindo. E, agora, a gente tomou posse, a gente, eu e meus companheiros, tomamos posse dia 11 de abril. Então, a gente revitalizou, restituímos o Conselho. E o nosso objetivo é ajudar a casa prisional e levar mais ainda trabalho, levar o trabalho lá para dentro, é o nosso objetivo maior. Eu, hoje, sou professora estadual lá dentro do presídio. Isso não tem nada a ver com o Conselho. mas, vendo a realidade de tudo lá dentro, me fez aceitar esse desafio. Isso te motivou. Exatamente. De presidir esse Conselho. Porque precisa. São 400 homens, 24 horas, pensando no nada. E acho que você colocou uma coisa bem presencial mesmo hoje, principalmente, se você for para um debate em uma rede social hoje, você vai ouvir várias opiniões, lógico, e cada um tem a sua opinião. Mas, eu acredito que o principal papel e objetivo do Conselho é fazer com que, daqui a alguns anos, essas pessoas que, de uma maneira ou de outra, elas vão acabar retornando às ruas, elas possam retornar de uma maneira diferente, pelo menos dar essa oportunidade para que elas possam. Exatamente. Porque no Brasil não existe prisão perpétua. Isso a gente precisa colocar na cabeça. O preso que está lá hoje, ele amanhã vai ser meu vizinho, vai ser teu vizinho. Ele vai te pedir emprego. Ele vai procurar trabalho na sociedade. ele precisa de trabalho para se reerguer. Caso contrário, o que ele vai procurar? O que levou ele lá para dentro. É verdade. Então, a gente precisa proporcionar a essas pessoas oportunidades. E é isso que o Conselho está buscando. Mas, eu também trago uma notícia aqui que, primeiro, quero agradecer à doutora Bruna, a nossa juíza da comarca de Camacuã, e ao cartório eleitoral, que, gentilmente, fizeram uma palestra lá dentro, porque este ano, pela primeira vez de toda a história do presídio, vai acontecer a votação, o direito de voto às pessoas que estão em prisão preventiva, em prisão provisória. O que é um preso provisório? É aquele que não tem uma condenação. Ele não foi julgado ainda. Não tem um julgamento. Então, este preso que está lá, que pode sair amanhã, que pode sair depois de amanhã, que pode ser julgado e ficar lá, ele vai ter o direito de votar. O cartório eleitoral fez a gentileza de, inclusive, ir lá conversar sobre a importância do voto dessa pessoa. O Pablo foi lá, ele e uma estagiária, colocaram, conversaram, fizeram duas conversas com dois grupos diferentes. São 57 pessoas privadas de liberdade que terão esse direito de votar, que serão atendidos por uma mesa lá dentro e que, na verdade, não são 57 pessoas, são 57 famílias. A gente quer muito que isso seja bem visto, porque, no momento que tudo está privado, que você foi julgado, tudo bem, você perdeu até o seu direito enquanto cidadão. Até para explicar para quem está nos acompanhando, essas 57 pessoas, elas estão lá e elas podem, né, Suzana, vir, daqui a pouco, até quando chegar a eleição, diminuir esse número. Elas podem estar em liberdade, pode aumentar, elas não estão condenadas, por exemplo, já a ficar tanto tempo. Essas pessoas não participarão do pleito, né? As pessoas já condenadas que estão lá por uma pena de 5 anos, 10 anos, 20 anos, essas pessoas não têm direito de votar. Quem está lá e que tem direito de votar são as pessoas presas preventivamente, que não foram julgadas. Então, para dar um exemplo, deu um acidente de trânsito, a pessoa foi presa, está lá preventivamente, não foi julgada, mas está presa, essa pessoa tem o direito de votar. Até porque a gente também, né, lógico, quando se fala em presídio, lógico que vai se falar em alguém que cometeu um crime, em alguém que fez algo, às vezes até bárbaro, enfim, independente da situação do que ele praticou, mas também existem pessoas lá que, por um motivo ou outro, ainda não foram julgadas e que podem vir até serem absolvidas do que elas estão sendo acusadas. Exatamente. É muito estranho, no momento que a gente vai convivendo, a gente vai conhecendo mais coisas, mas eu ainda dei um exemplo que me choca muito, sabe? Você tem uma propriedade, alguém entra na sua propriedade. Aí, segunda vez, você botou uma câmera, você descobriu, você está lá. Na terceira vez, você armou uma cama de gato para esse cara. E, na hora da raiva, você tomou a iniciativa. Quem vai preso? É. Qualquer um de nós pode estar lá. É verdade. E a gente não pensa nisso. A gente só pensa que quem está lá é o crime bárbaro. Então, isso... Eu acho que a gente precisa pensar muito mesmo, respeitando todas as opiniões e tudo. E uma coisa também, Célio, para terminar, que eu busco muito também, é tornar visível a polícia penal. Quando a gente fala em polícia, a gente lembra Brigada Militar, Polícia Rodoviária e Polícia Civil. E a polícia penal? E quem cuida daquilo lá? E quem garante a nossa segurança com um presídio dentro da cidade? Porque o nosso presídio estadual de Camargoelha é dentro da cidade. Sim. Quem garante a nossa segurança enquanto cidadão se não são os policiais penais, se não são os agentes penitenciários? E o presídio de Camargoelha já teve muita coisa boa. Quantos de nós já não estivemos dentro do pronto-socorro de Camargoelha? Chegava uma pessoa presa e a gente não era atendida porque aquela pessoa tinha preferência. agora a gente tem uma UBS dentro do presídio estadual de Camargoelha. O apenado só sai se ele precisar fazer um exame tipo uma tomografia, coisas que não tem lá dentro. Não tem lá dentro. Mas quem é que faz tudo isso se não o policial penal? É o que fica na linha de frente. É o que fica na linha de frente. E aí a gente fica... Eu vejo eles muito invisibilizados. E eu... talvez até pela recepção de todos e pelo carinho de todos e pelo trabalho que eu vejo que eles realizam. Eu penso que a gente precisa pensar mais na polícia penal também. Mas o meu convite aqui, comunidade camacoense, é para que vocês saibam que esse conselho comunitário existe, para que vocês saibam que a gente quer, sim, implantar dentro do nosso município uma lei de políticas penais, uma lei municipal, um fundo municipal de políticas penais, para que a gente possa levar trabalho, possa levar especialização para essas pessoas que um dia sairão de lá. E esses 11 municípios precisam, sim, tomar ciência que o apenado está cumprindo a pena dele aqui, amanhã ele sai, ele vai voltar para Dom Feliciano, ele vai voltar para Barra do Ribeiro, ele vai voltar para o Cristal, ele vai voltar para Dom Feliciano. Ele não é mais nosso, camacoense, ele vai voltar para a cidade de origem. E a cidade de origem também precisa se fortalecer enquanto escritório social, porque a única... quem dá emprego hoje para um ex-presidiário é quem? Prefeitura Municipal de Camacônia, Secretaria de Obras. Só. Então, a gente precisa mudar um pouco isso. E, para isso, a gente quer capacitar. E, só para te questionar um pouquinho mais e aproveitar a tua presença, depois que tu passou a frequentar, fazer parte também desse conselho, estar mais próximo e brigando, lógico, para essa novidade que tu está falando aqui agora. Quais avanços que tu consegue ver já, consegue perceber? Está, sim. No dia que eu tomei posse, no dia, exatamente, no dia 11 de abril, eu fui procurada pela presidente da OAB, que disse assim, Suzana, a gente tem uma verba que a gente pode usar dentro do presídio. Vamos arrumar o parlatório. Show? Vamos arrumar o parlatório. Só que é importante a comunidade saber que o administrador do presídio não pode pegar esse dinheiro. Existe essa organização, precisa passar pelo conselho. Nós estamos, depois fomos procurados pelo Lions, na pessoa do André, ali do Tempero Brasil, que o Lions está levando lá para dentro, máquinas de costura para que sejam feitas placas de caixinhas de leite para aquecer as casas das comunidades mais carentes da cidade. Então, os apenados levarão, farão essas placas, eles farão lá dentro do presídio e o Lions levará para as comunidades carentes e revestirá as casas, como acontece em outras cidades que a gente vê aí. Então, a gente tem muita ideia. O presídio municipal de Camacuã cultiva, ele produz, ele cuida de uma farmácia verde. Eles plantam não sei quantos chás, até vou fazer essa conta quando eu voltar. E esses chás, eles podem ser consumidos, eles hoje são distribuídos dentro do próprio presídio, como chás de prevenção, chá de poejo, quando está nessa época de gripes e tal. Mas são muitas coisas que podem acontecer lá dentro. Por que não uma fábrica? A gente teve contato com o pessoal de uma empresa de sapatos. Claro que a gente vai correr atrás para trazer para cá, mas muita coisa pode acontecer lá dentro, sim. E, quando se fala em trabalho de pessoas privadas de liberdade, se fala em até coisas boas para quem está empregando. Porque o empregador não tem que pagar todo o salário mínimo. Entende? Ele não tem vínculo com essa pessoa. Então, são inúmeras vantagens em empregar uma pessoa. E muitas coisas podem acontecer, sim, lá dentro, enquanto eles estão lá. do tipo, a empresa leva, eu quero que monte isso aqui. Então, vamos montar e vamos fazer. Existe muita coisa que pode ser feita lá dentro, sim. E a gente tem um contato muito bom com a administração. A gente está trabalhando bem, assim, em conjunto, sabe? A gente senta muito, conversa muito. Então, acho que isso é muito bom para a gente fazer o que realmente é preciso lá dentro. Bom, é super esclarecedor sempre a tua presença aqui. E só uma questão agora que me veio à cabeça, não sei se ela, mas, enfim, a questão da eleição. Os apenados que vão poder, de forma inédita, exercer o poder do voto, como que está sendo preparado para eles terem acesso aos candidatos, a eles saberem, pelo menos, quem são os candidatos? Como é que vai funcionar? Tenho uma ideia. Quando o cartório eleitoral esteve lá, a gente fez essa, os próprios apenados fizeram essa pergunta, né? Porque, mas, deve ser de conhecimento de todos, eles têm rádio, eles têm televisão, a televisão, a nossa propaganda aqui não passa, mas, eu até indico, de repente, procurem, os candidatos procurem o cartório eleitoral e vejam, para poder fazer. eu fui, eu estive aqui no gabinete do prefeito para convidá-lo para essa reunião, estive na Câmara de Vereadores na segunda-feira passada e falei, sabe, eu penso assim, que a gente precisa também ver, não são 57 pessoas, são 57 famílias. Famílias, que com certeza vão ser influenciadas. Que com certeza vão ser influenciadas. Então, eu digo assim, procurem o cartório eleitoral, no dia que eles foram lá, eles não souberam responder essa pergunta. Mas, eu penso que fiquem abertos, vai ali no cartório eleitoral, te informa e vê o que você pode fazer. Porque, como foi nos dito, parece que são cento e tantos candidatos a vereadores. É, sempre é bastante. Sempre é bastante. Então, eu não imagino essas cento e tantas pessoas lá. Mas que vá... Tem um meio, né? Eu não sei. Honestamente, isso quem tem que decidir é a doutora Bruna e o cartório eleitoral. Eu realmente não sou a pessoa mais indicada para dizer isso. Mas é uma boa questão até para questionar ela, para saber como é que vai funcionar. Bom, Suzana, não sei se tem mais algo a complementar. Eu te agradeço demais a presença aqui. Eu agradeço sempre vocês por nos receberem tão bem. E vou deixar nas suas mãos então o convite para vocês fazerem presentes lá no dia 5 de agosto ali na sede da OAB aqui na Olavo mesmo. Perfeito. Perfeito. Obrigado, Suzana. Obrigado pela participação. Suzana, que é a presidente do Conselho Comunitário Penitenciário de Camacô e que veio trazer essas informações para nós que vai ser replicada depois lá no cliquecamacô.com.br.